Fala, fala galera! Frenético na área. Acabei de terminar aqui a participação na PES Liga, vou estar mostrando aqui pra vocês. A gente jogou na verdade 21 partidas, não foi 22, vou estar explicando pra vocês aí, vou estar mostrando. Classificação, estava em décimo terceiro até agora, já caiu um pouquinho, a gente foi pra décimo sétimo. Três vitórias, três empates, quatro derrotas, na verdade foram três. Achei que a gente foi até bem, pegamos algumas partidas lagadas, algumas partidas que dava pra gente ter ganhado. Mas enfim, pegamos uma partida também que a gente jogou com o nosso amigo JP, canal top. Mas a vitória, na verdade, que me doeu foi uma que eu estava vencendo o adversário por 3x1. Infelizmente aconteceu a mesma história que aconteceu com o DR Gamer lá. Eu vencendo de 3x1, nos 88 mais ou menos, o cara apertou a start e simplesmente derrubou a partida. Esses três pontos a gente estaria em 45, estaria aqui entre praticamente os 10 primeiro. O jogador que me derrubou, aconteceu na verdade a mesma história que aconteceu com o DR, literalmente. É esse jogador aqui, vocês podem ver que está como desconexão e vitória pra ele. Vocês entram aqui no perfil dele. Guayaquil Elite 2, ele tem apenas 30 partidas. E vamos lá, ele é moderadamente alto e avaliação B. A mesma história daquele outro lá, o Foot, que eu não lembro o nickname dele. Vamos lá. A mesma história desse jogador aqui, ó. Foot Art. Você pode ver que é praticamente o mesmo perfil, ó. Poucas partidas, moderadamente alto e cortesia B. Então, galera, o complicado da Konami é ser às vezes você tenta jogar o jogo certinho, bonitinho, pra tentar fazer a pontuação boa, mas infelizmente tem esse tipo de gente que prefere trapacear. Então, estou encerrando aqui. Não vou jogar as outras partidas pra tentar melhorar, vai ficar por isso mesmo. Creio que com essa posição a gente fica aí entre os 50 e o primeiro. E é isso. Eu não lembro quanto que é a recompensa dos 50 e o primeiro. 500 moedas e 30 preparador. Tá bom. É isso aí. Quem puder tá deixando um like aí e se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.